Bom dia, bom dia, meus amores! Começou nesse vlog com muita animação, vlog de viagem, né? 8 horas da manhã, gente. Estamos aqui prontas, eu e a Sofia. Fala oi, gente! Sofia tá pronta, né? Pra viajar. Tá de vestido. Aí, mamãe colocou um casaquinho, né? E tudo pronto, gente, tudo certo. A Silvia foi buscar o carro. Oi, amor! Estamos em sete, gente. Em sete, então a família vai pra baricar. Só não vai minha sogra e a Neide, que elas têm compromissos. Compromissos. E aí, de resto, vai sete pessoas no total, contando com a Sofia, né? Porque tem um bebê conforto, então a Sofia conta como um, porque aí não pode, né, viajar a gente. Aí, Silvio foi lá buscar o carro. A gente tá no aguardo. E assim que ele chegar, a gente coloca as coisas dentro do carro. A Sofia tá super estressada. Filha, filha! Filha! Não, né? A gente tá brigando à toa, porque acordou super cedo hoje, gente. Eu acordei às quatro da manhã e eu fiquei editando o vídeo na cama. Aí, eu levantei às quatro e meia, que eu consegui liberar o vídeo. Quatro e meia. E ela levantou junto, gente. Tá assim, né? Porque fica estressada, porque tá com sono. Mas, enfim, pelo menos no carro dorme, gente. Estamos indo pra Maricá. E, gente, eu não sei se é uma ou duas horas de viagem. Mas, é isso. E esse tempo, com certeza, ela vai dormir no carro. Aí, já estou preparando tudo aqui. Não, mas já tá tudo preparado. Desligando as coisas. E é isso, amor. Só estou esperando o Silvio pra gente partir. Que Deus abençoe a nossa viagem. E pra não esquecer, né, gente? Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, gente. O like é muito importante no canal. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Junte-se à nossa família. É o robô. Olha, gente, o robô da Sofia. Que robô linda, filha! Ai! Olha o robô da Sofia, gente! Mamãe! Oi! Você tá se vendo? Você tá se achando bonita? Olha o robô! É isso, gente. Se inscreva no canal. Comente, compartilhe. Isso tudo ajuda muito, gente. Um beijo. Por que eu tô dando beijo, gente? Se eu não tô terminando o vídeo. Ai, gente, é a Sofia que tá me agoniando. Sofia, a gente tá me agoniando. Acabou de tirar o casaco. Olha isso aqui. Olha, eu vou te contar. Viu, menininha? Você vai entrar no carro e vai dormir. Né? Dormir. Dormir. Mostra aqui o seu vestido que a gente comprou na Cresci e Perdi. Olha isso, gente. Que vestido lindo. Que vestido. Ficou lindo nela, gente, esse vestidinho. Ó, gente, tirei o casaco dela porque tá quentinho. Lá dentro que tá frio. Ó. Cadeirinha. Nossas mochilinhas. Agora estamos esperando o Silvio chegar. Né, filha? Ah, chegou o papai. O papai chegou. O papai chegou. O papai chegou. Ah, que carro, filha. Eu amo esse carro, gente. Esse carro, olha, o meu que eu adoro. Eu quero um carro desse. Vamos colocar lá atrás, né? Gente, estamos aqui, ó. Sofia já. Deu pra colocar as malas aqui, ó. As bolsas. E vamos lá. Já oramos. Pedimos pra Deus abençoar a nossa viagem. Se embora. Gente, eu sou apaixonada nesse carro. Doblou. Né, amor? Não é. Eu vivo falando desse carro pro Silvio. Aí. Abriu um pouco as janelas aqui, né? Que lindo, amor. Aí. Eu falei pra ele. Ah, vamos comprar um carro desse. O próximo carro que a gente tiver vai ser esse, amor. Tá certo. Ai, gente. Eu amo. E agora calhou de pegar um desse, ó. Viajar feliz da vida. Feliz, meu amor? Gente, a Sofia, ela tá tão feliz. Venha! Ela tá muito feliz, né, filha? Tu vai viajar, né, meu amor? Estamos indo agora buscar o resto do pessoal. E é isso. Oi? E aí? O vovô da Sofia, o Caio. O que é isso? Tá. E aí? Onde é que bota ali a estralha? No colo de vocês. No colo. É, no colo, é. É. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Eu vou pegar um coquetel sem álcool, o Caio tá tomando pra ficar sem álcool. É só pedir lá. Vai lá, pode ir lá, que eu fico ela lá.